Desenrola, bate, joga de ladinho. Fala aí galera do ranking, beleza? Pra sorte de todos, hoje o vídeo não é sobre dancinha, já que eu sou uma pessoa muito desengolçada. O vídeo, claro, é sobre o programa do governo federal, o Desenrola, que tem como objetivo diminuir a quantidade de pessoas inadimplentes, enroladas aí com dívidas no Brasil. Esse é um problema gravíssimo e sim é uma bola dentro do governo tentar fazer de uma forma ou de outra algum tipo de programa para aliviar o problema. Hoje quase 80% da população brasileira tem dívidas de algum tipo e claro, existem muitos casos que é irresponsabilidade, a pessoa não sabe cuidar do dinheiro, a pessoa tinha acesso à informação, conhecimento, mesmo assim acabou se enrolando, mas na maior parte dos casos são pessoas que por muita necessidade ou falta de informação ou falta de educação financeira no assunto, acabaram se enrolando, não conseguem mais sair das dívidas, estão atoladas nas dívidas e é um problema seríssimo. Até porque no Brasil nós temos hoje uma das maiores taxas de juros do planeta e em muitos momentos a maior taxa de juros real do planeta, que esse é um problema gravíssimo. Bom, as regras do programa já estão bem divulgadas, as dívidas até R$100 vão simplesmente desaparecer do registro público, a pessoa ainda vai ter que pagar, mas vai ficar com o nome limpo. Depois tem um pacote que é uma primeira fase para quem ganha até dois salários mínimos, é uma fatia bastante humilde da população, com dívidas até R$5.000, então aí os bancos vão poder parcelar a perder de vista até 60 meses com juros de 2%, que globalmente é muito alto esse juro, 2%, mas no contexto do Brasil é considerado um juro muito baixo, bastante interessante, e isso vai ser garantido pelo Tesouro Nacional. Então os bancos que optarem por parcelar não vão ter o risco de crédito, isso vai ser jogado no colo do governo, depois vai ter uma segunda fase que são as rendas até R$20.000, é um pouco mais polêmico, porque no Brasil a realidade é que R$20.000 já não é classe humilde, e sim está entre as maiores rendas do país. Então os objetivos são nobres, diminuir a inadimplência, desafogar as famílias, destravar consumo, fazer a economia voltar a girar. A princípio, à primeira vista, se você olhar esse programa superficialmente, vai falar, pô, beleza, golaço, o presidente Lula está cumprindo uma das suas promessas de campanha, que é aliviar para os endividados, e agitando a economia, quer dizer, uma bola dentro. O grande problema, pessoal, é que as leis não têm que ser julgadas pelas suas boas intenções, ou pela propaganda, ou pela superficialidade. As leis têm que ser julgadas pelo seu resultado. E se você fizer uma análise um pouco mais profunda, com um pouco mais de conhecimento de economia, é extremamente preocupante algumas das possíveis consequências. Em primeiro lugar, a lei não ataca as duas causas do endividamento. Ela ataca a consequência. Então é tipo aquele analgésico, sabe? A pessoa está doente, está com infecção, está com febre, e você vai dando novalgina, sem você entender que tem uma infecção por trás que tem que ser causada. O que causa o endividamento no Brasil, basicamente, é o baixo conhecimento de educação financeira, especialmente os altos juros. Então, se a gente não conseguir atacar essa causa raiz, o máximo que você vai poder fazer é botar os panos quentes no problema e dar uma empurrada com a barriga para frente. Vamos falar já das causas. Agora, a mesma consequência também é complicada, porque quando o governo dá um dinheiro para os bancos, e no caso, como é que funciona o mecanismo? O governo vai chegar para os bancos e vai falar assim, ó, quem quiser se cadastrar no programa vai entrar no site, vai colocar sua dívida e os bancos vão poder oferecer para parcelar essas dívidas recebendo alguns benefícios fiscais do governo. Então, o governo vai dar um abatimento de imposto para esses bancos e, claro, a garantia do tesouro. Então, é um empréstimo seguro, um empréstimo livre de risco. E aí, à primeira vista, pô, que maravilha! O devedor ganhou porque conseguiu limpar seu nome, os bancos não estão perdendo, claro, porque o banco não vai perder. Se a gente tem certeza de uma coisa, é que o banco não vai perder. E a economia vai melhorar porque vai destravar o crédito e tal. Só que isso implica uma fantasia de que existe o almoço grátis. Existe, de alguma forma, um dinheiro grátis que ninguém está pagando. Sempre tem alguém pagando a conta, pessoal. Isso é inevitável. Toda vez que o governo faz um programa dizendo eu vou beneficiar A, o grupo A, obrigatoriamente existe alguém, um outro grupo B, que vai ser obrigado a pagar essa conta. Quem é o grupo B? O grupo B é o cidadão pagador de impostos. É quem produz no Brasil, quem trabalha, quem emprega, quem é empregado, quem paga seus impostos. É o grupo B, que vai ser obrigado por esse programa a financiar o grupo A. Então, no caso de pessoas com até dois salários mínimos, é um público muito mais humilde, você consegue botar dinheiro na base da pirâmide. Você está fazendo, de certa forma, dependendo da ideologia de quem está me assistindo, uma justiça social. Porém, a hora que você chega no R$20 mil, é muito mais dinheiro. E você está, basicamente, fazendo com que o cidadão pagador de impostos que não necessariamente está endividado, seja obrigado a financiar juros mais baratos e cobrir o calote de quem der calote nesse programa. Então, não pense que é de graça. Você, como sempre, está pagando. Porque toda vez que a gente fala o Estado vai bancar, o governo vai bancar, o que é o governo? O que é o Estado? O que é o Tesouro? É, basicamente, uma vaquinha obrigatória. O Estado é uma vaquinha que você é obrigado a participar. Coloca uma arma na sua cabeça e fala o seguinte, ou você paga aqui o seu imposto, ou você vai para a cadeia. Então, é uma vaquinha obrigatória em que os políticos, que a gente coloca lá no poder, vão decidir o que vão fazer com o dinheiro da vaquinha. Mas não tem almoço grátis, você está pagando e você vai cobrir o custo de todo mundo que não pagar esse programa. E você também vai cobrir os juros subsidiados, porque, infelizmente, no Brasil, pelo custo do crédito, que a gente vai falar a seguir, o juro deveria ser mais alto que isso, que é um absurdo sim, mas depende muito do custo do crédito aqui no Brasil. Então, esse programa, ele soa bonito, ele vai aliviar a vida de muita gente, sim, que é uma coisa boa, mas isso vai ter um preço alto, o pagador de impostos vai ter que cobrir, e isso vai incentivar ainda mais a inadimplência, porque as pessoas vão começar a fazer a leitura. Opa, se eu não pagar aqui, deve vir algum programa do governo para me socorrer e tal. Que é exatamente o que já tem nas empresas, pessoal, já existe esse mesmo programa, chama Refis, é um salvamento que o governo dá para empresas de tempos em tempos, e eu conheço muitos empreendedores, muitos, que optam por não pagar imposto, por dar calote, porque depois vai vir um Refis, vai acabar se virando de uma forma ou outra. Então, você está incentivando um comportamento irresponsável. Qual que é a forma correta, apesar de que ela demora um pouco mais, ela é menos sexy, ela não rende tanto voto, não rende tanta manchete, qual é a forma correta de se atacar o problema? Primeiro, aumentando as aulas e o ensino de educação financeira, coisa que a gente não ensina na nossa rede pública, e sim começa a ensinar um monte de matérias aí que talvez o cara nunca vai usar para nada, tipo as diferenças entre a planta tal e a planta tal, e a geografia da Austrália, que pode ser interessante e tal, mas para fins práticos da população, não se compara com a ideia de você cuidar do seu dinheiro, aprender a aplicar, aprender a poupar educação financeira. Recentemente, no estado do Paraná, por exemplo, fizeram um grande programa universal para mais de um milhão de alunos de educação financeira, e esse programa recebeu pesadas críticas de setores da esquerda, dizendo que isso estava mercantilizando a educação, e que estavam tirando o tempo de matérias mais essenciais, tipo filosofia, e sociologia e antropologia para dar educação financeira. Então, se a gente não ensinar as crianças a cuidar bem do dinheiro, mais à frente você vai ter mais endividamento. Cada povo tem uma cultura mais ou menos voltada para a educação financeira. A gente sabe que Alemanha, por exemplo, China, Japão, são países em que a população é educada desde cedo a poupar, a cuidar muito bem do dinheiro. São países com alto nível de poupança, e os três países têm juros muito baixos. Agora, claro que só a educação financeira não basta, com os juros como estão no Brasil, não tem quem aguente também. Então, precisa aumentar o nível de educação financeira e baixar o nível de juros. Ah, por que o juro no Brasil é tão alto? Ele é alto por diversos motivos, mas eu vou citar aqui os mais importantes. Em primeiro lugar, o juro é alto porque o governo tem um buraco nas suas contas, o governo é considerado irresponsável, o governo gera déficit, então o governo federal precisa pagar altos juros para atrair dinheiro que precisa. Então, o governo federal suga todo o dinheiro da economia porque ele é gordo, ele é pesado, ele é obeso, ineficiente, ele precisa se financiar, ele precisa pegar dinheiro emprestado, então por isso ele suga muita grana pagando juros muito alto e se você pode emprestar dinheiro para o governo federal ganhando aí 13, 14% ao ano limpo, você vai exigir muito mais para emprestar para pessoas físicas que estão por aí. Então, por isso que a base do juro é alta e aí toda a cascata de juros para empresas, para pessoas físicas, para o cheque especial, o juro vai ficando mais alto. Segundo motivo, porque no Brasil os impostos sobre juros são altos, então o banco, que não é nada bobo, como você sabe bem, ele recebe aí do governo a ordem, você vai ter que pagar aqui de imposto de renda 42%. Então, ele sabe que se ele vai ter que pagar 42%, ele vai ter que te cobrar muito mais, muito mais juros, porque ele vai ter que pagar o imposto de renda e depois tem que sobrar o lucro do banco porque o banco não vai trabalhar de graça, como você sabe bem. Portanto, quanto mais o governo vai enfiando o imposto de renda e cobrando dos bancos, mais os bancos vão subindo o seu juro que você paga, porque é sempre você, consumidor, que paga. E o terceiro motivo mais importante é que no Brasil é muito difícil cobrar uma dívida. No Japão, por exemplo, quando alguém dá um calote, historicamente, mais de 90% é recuperado. A recuperação é rápida, você consegue dar sua casa em garantia, o sistema de cobrança é rápido. No Brasil, tem um dos menores índices do mundo, é cerca de 10% a recuperação de dívidas. Então, os bancos sabem que sempre que tiver alguém que vai dar um calote, o banco não vai conseguir cobrar, vai cair lá no judiciário, vai ficar décadas, no final o cara vai sumir, não vai ter como cobrar no Brasil. Então, o banco japonês vai cobrar muito menos juros dos seus clientes do que o banco brasileiro, porque o japonês sabe que se o cara não pagar no primeiro mês, ele vai conseguir cobrar e o brasileiro sabe que não vai conseguir cobrar. Então, em resumo, no Brasil, os adimplentes, os responsáveis, os que pagam em dia, vão obrigatoriamente pagar um pouco mais para cobrir o calote dos que não pagam. Portanto, esses são os três motivos de juros altos no Brasil. Tem outros motivos também, mas esses são os mais importantes. É o juro base do Banco Central, os impostos sobre juros que recaem sobre os bancos e, claro, o custo de cobrança, o custo da inadimplência dos bancos que eles têm que enfiar no seu juro. Já que eu dei três motivos, eu vou colocar um quarto aqui que não é o maior, não se compara com os outros três, mas vale a pena citar, é o tal do lucro dos bancos. Então, se alguém pergunta para um desavisado na rua que não teve acesso a estudar esse assunto, os números, vai falar assim, ah, por que o juro é tão alto no Brasil? E o cara vai responder, não, porque os bancos malvadões cobram muito e tem muitos lucros, é o lucro dos bancos. E é verdade, os bancos no Brasil são muito lucrativos, as taxas de lucro dos bancos são maiores do que a média mundial, apesar de que isso não se compara, a pessoa em percentual, não se compara com os outros aspectos que eu falei. O custo de cobrança no Brasil é pelo menos dez vezes maior do que o lucro dos bancos. só que, vamos citar o lucro também, agora, por que o lucro dos bancos é alto no Brasil? Porque tem poucos bancos, entendeu? O Brasil é um ambiente tão complexo, tão hostil, tão difícil de cobrar, tão cheio de burocracia, tão cheio de exigência, que os bancos internacionais vão embora do Brasil. Tem cada vez menos bancos aqui, por isso o Brasil é dominado por dois ou três grandes bancos, e esses grandes bancos conseguem fazer o que eles quiserem e ter um lucro maior do que a média mundial, cerca de cinco, seis por cento a mais do que a média mundial. O que não se compara, não explica o juro tão alto, é o quarto fator, depois de três fatores mais importantes do que ele, mas vale a pena citar. Então, se a gente quiser reduzir o lucro dos bancos, não adianta cobrar mais imposto deles, que eles vão aumentar o juro ainda mais. O que você tem que fazer é simplificar as regras e trazer mais bancos para o Brasil para deixar os bancos se matarem, brigar pelos consumidores, brigar pelos clientes e aí ir baixando a sua margem de lucro. Resumindo, pessoal, o Desenrola é um programa bem intencionado, um programa que vai ajudar bastante gente, seria bom restringir as pessoas a camadas mais humildes, não ampliar muito esse programa. No final do dia, ele vai sempre ser um pouco mais um band-aid lá, uma novalgina, do que uma cura para os problemas, porque o que nós precisamos no Brasil é uma revolução de ensino na parte de educação financeira, precisamos mexer com a cabeça das crianças, treiná-las para lidar melhor com o dinheiro e aí nós precisamos baixar os juros e nós vamos fazer isso reduzindo o juro base do Banco Central, não na canetada, reduzindo o déficit público, nós vamos fazer isso reduzindo os impostos sobre juros para ficar mais competitivo, facilitando a cobrança de dívidas, justamente facilitando para o banco poder cobrar menos embutido no juro dele e, claro, trazendo mais bancos para o Brasil para eles competirem, se matarem e aí diminuir a margem de lucro também. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo, coloque aqui nos comentários se você gosta do programa Desenrola ou não e, se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos nas redes sociais.